Pare, preste atenção, na nossa casa ninguém mete a mão. Pare, preste atenção, na nossa casa ninguém mete a mão. Os parques brasileiros estão em perigo. Um projeto de lei quer liberar a construção de estradas nos parques. Começando pelo Parque Nacional do Iguaçu, acabando com pouco que resta de Mata Atlântica. Destruindo a biodiversidade. Ameaçando espécies em perigo de extinção, como a onça pintada. Abrindo caminho ao contrabando, tráfico, caça ilegal e atropelamento de fauna. Com esse projeto, todas as unidades de conservação estão ameaçadas. Não é só a Estrada do Colono. Causando vergonha internacional, destruindo turismo e economia local. O Rio Iguaçu está doente. Não ao PL 984 de 2019. Esse projeto da Estrada do Colono vai contra uma decisão judicial debatida por mais de 30 anos. Estrada Rasga Parques, não! Pare, preste atenção! Preste atenção! Na nossa casa ninguém mete a mão! Essa estrada é o pior caminho. Pare, preste atenção! Não mate a mata! Mata Paris! Preste atenção! Preste atenção! Na nossa casa!